Você quer trabalhar 8 horas por dia, 5 dias pra semana, até os 70 anos e depois curtir aquela aposentadoria merecida? Ou você prefere tirar férias várias vezes por ano, trabalhar com autonomia, com liberdade e poder conciliar os compromissos profissionais com a sua realização pessoal? Se você está em busca da segunda opção, então vem comigo que eu vou te mostrar o que Tim Ferriss fala no livro Trabalhe 4 horas por semana. O livro Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss, foi publicado em 35 países e mostra uma nova mentalidade de pessoas que se emanciparam na rotina de trabalho e como funciona o grande segredo dos novos ricos. Em vez de trabalhar duro pelo resto de seus dias em um escritório, esperando a aposentadoria, comece a aproveitar a vida hoje a partir de uma mudança de mentalidade. Comece definindo metas ousadas pra si mesmo e concentre seus esforços nos 20% das tarefas mais impactantes. Em seguida, liberte-se do escritório mostrando que você é mais eficiente em casa. Pare de ir em reuniões inúteis. Saia do hábito de verificar constantemente a sua caixa de entrada. Neste livro, o Tim Ferriss divide as etapas pra conquista desse sonho em 4 passos, chamado de Fórmula Deal, que o leitor deve executar esses 4 passos pra aplicar esse conhecimento na sua vida. Se você gostou desse assunto, dá uma navegada pelo nosso blog. Lá no artigo tem um link pra aquisição da obra completa. Tim Ferriss é um investidor e consultor de sucesso pra startups de tecnologia. Ele esteve envolvido na criação de empresas como Uber, Facebook e Alibaba. Então, o cara é fera. Ele também é criador de uma renomada série de podcasts, The Tim Ferriss Show, que pode ser acessado no seu site, tim.blog. Ele já publicou outros livros, sendo os principais 4 Horas pro Corpo, em 2010, esse aqui foi publicado em 2007, As Ferramentas dos Titãs, em 2016 e Tribe of Mentors, em 2017. Além disso, Tim mantém o seu blog, tim.blog, onde é possível acessar podcasts e conteúdos sobre empreendedorismo e produtividade. O conteúdo desse livro é recomendado pra quem tá cansado, envolvido e sobrecarregado das suas rotinas semanais. É recomendado também pra assalariados que sonham em ter um estilo de vida, de viagem e lazer. E pessoas também que não sabem o que precisam fazer pra alcançar os seus sonhos. Vamos então compreender as ideias principais desse livro. Primeiro ponto, a fórmula Dio. A fórmula Dio passa por definição, eliminação, automação e libertação. São as 4 etapas pra você conseguir focar no que realmente é essencial, é impactante pra sua vida e vai gerar mais resultados e mais liberdade. Segundo insight. Defina seus objetivos. Defina o que é mais importante, trace metas e pergunte-se. O que eu quero de verdade? Essa resposta só você pode dar e ela é muito importante de ser refletida e respondida. Posteriormente, elimine as distrações que tomam tempo. Saiba como ser efetivo. Foque nos 20% mais importantes e ignore os 80% que não ajudam. Ter foco é saber dizer não, já dizia nosso saudoso Steve Jobs. Quarto ponto, automatize o seu fluxo de caixa pra aumentar a sua renda. Desenvolva seu próprio negócio que pode ser gerenciado de onde e quando quiser. Assim você vai conseguir ter liberdade e independência. E por fim, a última etapa da fórmula Dio, a libertação. Liberte-se de expectativas tradicionais. Desenvolva seu trabalho de forma que ganhe tempo e mobilidade. Agora a gente passa por um overview detalhado sobre os principais insights contidos nesse livro. O primeiro, e muito importante, é o mindset relacionado ao princípio dos novos ricos. No ano de 2004, o autor sofreu um esgotamento por excesso de trabalho e foi obrigado a se afastar por um ano. Durante esse período, viajou o mundo e percebeu que é possível tocar um negócio lucrativo com o mínimo de esforço. Com essa ideia, Tim Ferriss entrou na cultura dos novos ricos, caracterizada pela alta mobilidade e liberdade financeira. Os novos ricos não estão presos ao seu local de trabalho, o que permite viajar sempre, se manter com o controle total do seu tempo. Diferente da chamada pequena nobreza, eles não herdaram sua fortuna, mas construíram através da automatização de sua renda e do desenvolvimento de um produto popular. Os novos ricos perceberam que o melhor momento para realizar os seus sonhos é agora. Eles sabem que além das coisas que as pessoas normalmente associam aos milionários, viagens, carros, hobbies, existem mais dois componentes fundamentais, liberdade e tempo livre. Pensando nisso, eles partem do princípio que não é preciso ser milionário para ter esses dois componentes, e vão além, eles afirmam que podem ser alcançados com relativa facilidade. A flexibilidade e a mobilidade são elementos cruciais para uma vida luxuosa. São pré-requisitos para a habilidade de fazer o que quiser e quando quiser. E nenhum desses elementos, nem flexibilidade, nem mobilidade, é possível ser atingido com uma jornada de 40 horas semanais de trabalho. Partindo desse pressuposto, vamos às etapas para alcançar esse sonho de trabalhar pouco com autonomia, liberdade e independência. Primeiro passo é a definição. De acordo com a teoria do autor, você deve escapar da ideia de viver para trabalhar. Em vez disso, deve trabalhar para viver. Inicialmente, você tem que mudar a sua abordagem. Por exemplo, com relação a uma aposentadoria, ela não deve ser encarada como uma luz no fim do túnel ou o grande dia prometido para a liberdade. Em vez disso, por que não trabalhar de maneira mais efetiva para aproveitar os benefícios do seu esforço enquanto você ainda é jovem? Para isso, você precisa ter em mente o que realmente quer. Faça o exercício de imaginar o que estaria fazendo da sua vida se não tivesse que trabalhar. Já pensou nisso? Qual seria o seu grande sonho que você estaria fazendo agora se não tivesse que trabalhar para sobreviver? Agora para para pensar e define qual é o seu pior pesadelo. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você seguir o seu sonho? Por fim, compare o seu sonho com o seu pior pesadelo. Essa possível situação é ruim o suficiente para fazer você desistir do seu sonho? Essa é a pergunta que tem que ser respondida nessa parte de definição. O segundo passo é a eliminação. No mundo atual, existem muitas distrações que fazem com que nosso desempenho no trabalho caia, ou seja, que percamos tempo. Por isso, é importante utilizar técnicas para eliminar a maioria das atividades mundanas que enchem e comprometem a nossa produtividade pessoal e profissional. Vamos aí a algumas dicas. Primeira delas, monte a sua lista de afazeres de amanhã antes que termine o dia de hoje. Quando adicionar um item na lista, se pergunte se você consideraria aquele como um dia produtivo se realizasse apenas aquela tarefa. Caso não, esse item não é importante o suficiente. Ou seja, o que não vai te fazer produtivo vai te tornar improdutivo. Segunda dica, não realize múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Foque apenas no que é mais importante para aquele momento. Isso vai te permitir finalizar aquela obrigação mais rapidamente. O foco é sempre uma questão chave para quem quer ser produtivo. Terceira dica, force-se a terminar o seu dia às 16 horas e a sua semana na quinta-feira. Mesmo que você tenha que trabalhar na sexta, vá e faça algo que trará um desenvolvimento profissional. O grande objetivo dessa dica é fazer você aprender a comprimir os seus dias e a sua produtividade. Quarta dica, experimente ficar uma semana sem notícias de mídia. Evite televisão, com exceção se for para relaxar, e qualquer tipo de leitura que não seja ficção. Jornais, revistas, internet. No fim da semana, você vai perceber que a sobrecarga de informações estava te causando um déficit de atenção. Quinta dica, verifique seu e-mail apenas duas vezes por dia. A combinação deste hábito com o de evitar múltiplas tarefas pode reduzir muito o tempo perdido com e-mails que não são importantes. Sexta dica, nunca vá para uma reunião que não tenha um roteiro claro a ser seguido. Sempre que alguém te sugerir um encontro, peça pelo escopo. Caso não exista, pergunte o motivo pelo qual vocês devem se reunir. Afinal, fazendo isso, suas reuniões vão ser muito mais produtivas e evitará as perdas de tempo. Afinal de contas, reuniões são grandes fontes de perdas de tempo dentro de uma organização. Existem alguns estudos que apontam que a maior parte das reuniões poderiam ter sido evitadas com alinhamento claro e com um roteiro bem objetivo de definição do que vai ser tratado. Sete último ponto. Não tenha medo de colocar uma placa de não perturbe na sua mesa, na sua sala ou na sua porta. Quando você está fazendo algo que é interrompido toda hora por pessoas, você estará realizando mais de uma tarefa, o que é uma perda de tempo, pois não fará nenhuma de maneira efetiva. Depois da definição e da eliminação, a gente parte para a automação. Neste ponto, você precisará encontrar o que o autor chama de musa. Isto é, um negócio que você conheça, esteja disposto a tentar e que possui uma grande demanda. Para isso, você pode fazer um brainstorm com colegas e pessoas da área sobre produtos ou serviços para atender um determinado mercado em específico. Consultas na internet também são muito bem-vindas e você pode utilizar ferramentas como o Google ou também se orientar pelos guias de best-sellers em grandes marketplaces como o Amazon, por exemplo. Pensando na parte de automação, é preciso identificar tarefas possíveis de serem realizadas por outra pessoa ou pela tecnologia. E sempre que possível, fazer uso da tecnologia, como filtros no e-mail e ferramentas que possam aumentar a sua produtividade. Quando não for possível, delegue as atividades menos importantes para outras pessoas. Considere contratar um VA ou um assistente virtual para te auxiliar nesse processo. É uma solução barata e adequada com a ideia de mobilidade. Basicamente, o último passo é resultado da implantação dos três passos anteriores. Ele usa o sonho definido na primeira parte, a maior produtividade possibilitada pelo segundo passo e a renda proveniente do terceiro passo para criar a semana de trabalho em apenas quatro horas. O primeiro passo é conseguir mudar o seu emprego para que você consiga trabalhar remotamente. Para isso, você pode pedir ao seu chefe para trabalhar de casa e, nesses dias, se esforçar para produzir o dobro do que você consegue no seu local de trabalho. Dessa forma, seu superior não vai ter opção a não ser te ceder mais tempo fora do escritório, desde que você continue, claro, sendo efetivo e focado em resultados. Isso também vai te possibilitar sair do emprego atual e construir novas oportunidades, como definido no passo 3. Aí você me pergunta, beleza, Thiago, vou trabalhar quatro horas por semana, mas o que eu vou fazer no resto da semana? Aproveitar como esse tempo? O principal ponto desse livro é que o recurso mais valioso das nossas vidas não é o dinheiro, é o tempo. Por isso, não vale a pena gastar tanto tempo trabalhando para ganhar dinheiro sem conseguir aproveitar tudo o que o dinheiro proporciona. Mas como aplicar e transformar tudo isso em realidade? Lixe tudo o que você deseja alcançar nos próximos seis meses, todas as coisas que você quer fazer e ser. Agora calcule quanto você acha que isso custaria por mês. Se você quer um carro esportivo, um assistente pessoal, a capacidade de falar fluentemente grego, ou se preparar para uma refeição perfeita, faça a estimativa mensal do que é provável gastar com isso. Então, com base nesse número, calcule a sua meta de receita mensal e agora você tem uma figura concreta para transformar os seus sonhos em realidade. Espero que você tenha gostado da análise crítica desse livro. Se você quiser saber mais, basta acessar o nosso blog. Lá tem um link para poder adquirir a obra completa. Aproveita que for no blog, deixa seu comentário, sua recomendação de novas resenhas, de novos livros a serem explorados. Nosso grande objetivo aqui é corresponder às suas expectativas. E é claro, aproveite para compartilhar esse conteúdo com o máximo de colegas possível, porque o que é bom merece ser compartilhado. Te vejo sempre e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho